Para atuar como consultor de alimentos, eu preciso abrir uma empresa? Essa Mara vai responder a essa dúvida da Alice. Alice, o consultor de alimentos, ele pode atuar de três formas diferentes, tá? Inclusive, se você tem essa dúvida também, deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal, porque esse vídeo vai te ajudar também, tá? A primeira forma que ele pode atuar é como profissional autônomo, profissional liberal. Como que isso funciona? Ele precisa ir até a prefeitura da cidade dele e fazer um cadastro na prefeitura. Lá na prefeitura ele vai tirar todas as dúvidas dele e entender como isso funciona, tá? Cada prefeitura trabalha de uma maneira diferente. Então, se eu quero trabalhar como profissional autônomo, né, liberal, sob o meu CPF, sem ter que abrir um CNPJ, abrir uma empresa, eu vou até a prefeitura e me informo em relação a isso. Você vai fazer um cadastro na prefeitura, geralmente tem uma taxa que você paga, e aí você tem essa autorização para atuar dentro do seu município, tudo bem? A segunda forma é abrindo a empresa, então. Para isso, eu preciso procurar um contador. É ele que vai me orientar em relação às formas de empresa que existem, como que é essa burocracia, qual documentação que precisa, né? Então, o contador vai te orientar em relação à abertura de empresa. Você também tem essa opção. E você pode também ser um consultor contratado por uma empresa de consultoria. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa de consultoria e eu contrato você para ser minha funcionária. Então, eu vou registrar você na carteira como um profissional CLT e você vai ser a consultora da minha empresa, vai atender os meus clientes, tá? Então, também tem essa possibilidade, essa forma de atuação. Então, como profissional liberal, onde você atua pelo seu CPF, abrindo uma empresa, onde você vai ter, então, o CNPJ, e como CLT, quando você tem um registro na carteira, porque é uma empresa de consultoria que te contratou para trabalhar para ela, tá? Aí você escolhe a melhor forma de atuar e verifica se tem alguma empresa de consultoria contratando, caso você queira ser CLT, tá? Você vai receber um salário e vai atender os clientes dessa empresa que te contratou, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, gente, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like.